Seguindo, então, na nossa série para a mobilidade aqui do quadril, para a mobilidade aqui da cintura pélvica, agora vamos continuar com esses movimentos que envolvem força nos praços e joelhos cruzados, ok? Então, vamos cruzar agora este joelho, ao invés de cruzar assim, como nós fizemos no último exercício, agora a gente vai cruzar assim, como se eu fosse colocar um joelho em cima do outro. Já sabe, alguns vão conseguir chegar aqui, outros não. Então, vá, ajuste o movimento para o que for possível, o que for confortável para você. Se precisar roubar e tirar o nosso corretor aqui da altura da cadeira, tudo bem. Agora, no começo, é melhor que você faça os ajustes do que você deixe de fazer esse exercício. Muito bem? Então, agora, quem vai trabalhar é o praço oposto. Então, joelho direito cruzado, quem vai trabalhar vai ser o praço esquerdo. E agora é um movimento de puxar. Eu vou puxar o meu joelho para este lado. Então, o praço esquerdo puxa o joelho direito para a esquerda. Esse praço aqui, ele fica relaxado. Se você sentir que está querendo ir tudo junto, então segure. Segure aqui na lateral da cadeira para não deixar o tronco ir junto. A intenção é alongar esta parte. Então, pode ser que você tenha algum encurtamento que leve seu tronco querer ir junto, ok? Então, podemos começar, mão aqui, mão esquerda, puxando o joelho para a esquerda. E vamos lá? Puxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos testar com a outra perna. Sentei, me ajustei, vou testar o quanto essa perna vai, vou fazer os ajustes necessários. Quem vai trabalhar agora é a mão direita, puxando o joelho para a direita. A força aqui no meu cotovelo. Lembrem-se, a força está no cotovelo. Não é aqui. Não vou fazer força aqui em cima. A força vai estar aqui no cotovelo. Seguro a cadeira aqui para não ter a tendência de tudo ir junto, ok? Então, agora puxe, puxe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Vamos fazer juntos agora, sem pausa. Quatro com uma perna, quatro com a outra perna. Cruzei, perna direita, joelho direito em cima do esquerdo. Quem vai trabalhar? Praço esquerdo, força no cotovelo, ombro relaxado. E vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou? Ajustou? E vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltou? Ufa! Costoso? Sentiu alongar aqui? Muito bem. Então, desfrute. Desfrute dessa sensação costosa. Não sentiu? Então, não desista. Insista. Insista no movimento até sentir que está soltando, que está vindo uma sensação costosa de mobilidade aqui para esta região.